Se tudo continuar caminhando assim, em 2018 a Black Friday não será mais em novembro. Segundo apurou a reportagem do e-commerce Brasil, lojistas, principalmente do varejo físico, pretendem antecipar a data para setembro, mais precisamente na segunda quinzena. A ideia é diminuir o impacto de vendas que a Black Friday tem sobre o Natal, por uma data ser tão próxima uma da outra. Ainda não se sabe se o mercado inteiro vai aderir a essa nova data ou se parte dos varejistas vão manter a última sexta-feira de novembro como a data oficial. Para maiores informações, clica na descrição desse vídeo que lá você vai encontrar um link com uma reportagem completa com todas as informações necessárias sobre o assunto.